E pra acabar com tudo, juntou, é o LP e o Guilherme Benotto Ela saiu de casa, descalço pra mãe não acordar E eu na esquina pisquei o farol com a caminhoneta desligada O som bem baixo, depois da pracinha, nós põe pra adorar Te dou opção de motel, mas cê quer ir pra roça Me atiçando na estrada de terra, uma mão vai no volante E a outra na sua perna, sabe que com o caipira a roseta é certa E depois da porteira, mão graça na nuca, a luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha, e o pau torando dentro da cabine fruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua, haja amortecedor E os gado de testemunha, o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha e sua, haja amortecedor Pressa rai luca, rai luca, rai luca É Lua Pereira e Guilherme Benuso Estourando os falantes das cabine bruta Rec, 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 rec Lua Pereira Um atiçando na estrada de terra A mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira você tá descerta E depois da porteira O braço é nunca, a luz da mão E os gado de testemunha O pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser mistoar Haja amortecedor dessa raiuca E os gado de testemunha O pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser mistoar Haja amortecedor dessa raiuca Ai, 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 ai Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a boladeira, já é Felipe, bebê Chama na pressão E surtiu Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação Que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor nós tem pra mais de metro Quero explicar pro coração Que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo Tá batando igual veneno Tá grudando feito praia Trouxe sentido a sua falta Ai, ai, ai Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo um laçado Se guarda, bota, se espora Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo um lida Sem boiada Varqueiro Sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama É, ele foi a boiadeira É, ele foi a boiadeira É, ele foi a boiadeira É, boiadeira, uma perera Chama Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praia Tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo um laçado Sem corda Bota, se espora Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo um lida Sem boiada Varqueiro Sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada 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 Chama, chama Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama Valeu, Ana Castela Valeu, Luzinho Minha boiadeira Chama Chama Eu já falei, vou repetir, nós é da roça, bebê E se bater de frente, os playboyzinho vai sofrer Final de semana, nós é da poeira Fim de semana, nós aciona as boiadeiras Coloca chapéu em fivela, poderosa é ela Quando chega as moças do agro, a cena é toda delas De raio, luque, zera, beco, a estela Com o som no tal e as amigas ouvindo na castela Ah, 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 boiadeira Será que seu pai quer me conhecer? Porque eu sou do mato Eu sou meio largado Só que tem umas paradas que só eu que faço Eu sou bom de beijo igual, eu sou bom de laço Rola no cowboy que eu faço regaço Pode ser na cama ou na 4x4 Rola no cowboy que eu faço regaço Hoje eu sou seu fazendeiro e vou te dar trabalho Falando em emprego, minha munheca já tá cansada de assinar Carteira de trabalho, nós dá trabalho no Paraná E o agro como é que tá? Não para, não para, não para, não para Vinte e poucos anos, vinte e tantas ligações perdidas A gerente da Cicrede querendo ser minha amiga Quem é esse agroboy que tem mais de uma milha? É eu, é claro que é eu Agora todas elas querem ser mãe de um filho meu É eu, é claro que é eu Agora olha na minha cara pelada e fala que a roça não venceu Falou que gosta aqui da roça, quer ir comigo pra linda A criatura da minha fronça, dialeto caipira Ela bebe cerveja, dá papo na mesa, adora ouvir as matumas A boiada estoura, os meninos apaixonam e como é que não se apaixonam? Não é à toa que PIB começa com P Sertanejo começa com S, S de soja Sempre cê foda e que cê foda quem não gosta de moda É disso que nós gosta Como é que não chora na roça? É disso que nós gosta Nós é novo, mas sabe das modas É disso que nós gosta Como é que não chora na roça? É disso que nós gosta Nós é novo, mas sabe das modas O que foi que falou? Que as maloca não senta nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito, é do pé Os locados proporcionam o que elas querem Ajeita a menina cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosso Eles perdem a linha se nós brotando o bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, bota em mim Ela se amarra e bota em mim Ela se amarra e muda no pião sem cela Bota o chapéu na cabeça, bota, 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 bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, 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 bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, 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 bota nela Ela se amarra e muda no pião sem cela Ela se amarra e muda no pião sem cela E aí? E aí? Baqueiro apaixonado Criado mato Me chamou pro fazendinha dois e eu disse claro Tudo que eu quero é mais Quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor Tudo que eu quero é mais Quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor De brinde ela ainda usa bota Seu hobby é andar de cavalo Mas pra mim pouco importa porque o vaqueiro tá apaixonado Ela é do tipo que nunca dá bola Mas quando tá afim sabe jogar baixo E impossível esquecer a noite eu e você na minha 4x4 Tudo que eu quero é mais Quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou Os agro-boy fazendo diferente Criamos o hip-roça abrimos sua mente Vem! Conheci essa menina da cidade grande Que veio no interior visitar sua tia Por coincidência tinha um show de sertanejo Num barzinho novo numa cidade vizinha Eu também sem fazer nada fui dar um confete Coloquei o meu chapéu, liguei minha caminhonete Cheguei e vi ela sozinha tomando uma long neck Cantando um Jorge Mateus de 2007 Esse larga de besteira e vem me dar um beijo Desculpa ser invasivo, esse é o meu jeito De onde vem essa menina de cabelo preto? Só do Rio de Janeiro Ela pediu um isqueiro, não quer meu paieiro também Vai que ela quer o agro-boy, o agro-boy tá querendo também Hoje eu saio mais cedo dessa baladinha rural com meu bem Vem comigo que eu te mostro que o agro não para e eu não paro também Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece e não viu o que faz essa moça Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou É um LP falando de amor Hoje eu saí sem intenção de voltar cedo Hoje é dia de piseiro, de toma líquido vermelho Mas quando eu te vi, eu disse adeus amigos boiadeiros Acabou a vida de solteiro, vou meter um anel naquele dedo Não sei explicar, só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, bota, bota em mim É, eu sei explicar, só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, bota, bota em mim Vem cá, chama, é você quem manda Qual vai ser o destino dessa picape branca? Espetinho e brama, champanhe cama Ou a gente para embaixo de um pé de manga e se lama Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece e não sabe o que faz essa moça do interior Salve, salve, Luque Matheus na casa É o trap, é o funk, é o sertanejo Desde 2017, vem assim ó Vai Luque Matheus Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chegou mais uma vez do rolê Toda despenteada, toda borrada Como é que ela vai explicar? Me chamaram por fazendinha ou de Nike no pé Mas é que eu faço sertanejo tipo maloqueiro Demais pra alguns, mas fazer o que? Se é o que a gente é Representando as quebradas do interior brasileiro E pro painel eu falei que eu não sou fazendeiro Mas eu vou plantar E que nós não tem terra, mas vai te enterrar Quem duvidou do som do sonho, o Paraná Tá vendo fazendinha, Luque Matheus que tá Eu que está lá, vamos usar na era do Guilhermão Sem asfalto virado ali na São João Trombei ela, trajada, bota e chapelão Sentou no pai de cima, não saiu Mas se essa bunda fosse minha Eu levava pra Londrina Levava essa novinha e não devolvia Ou se quiser beber, se quiser sentar Tá com o malvadão serenome Ela diz que curte o som dos agrobóis Vai vir casalzinho, ela quer com nós Na playlist dela tem no Gui Matheus, tem Ana Castela, tem Lowe Nunca hesita, se faz trade likes Fazendinha acesso e tropa da Good Vibes É Good Vibe Quem prova pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeira faz Os pinhão chonar Se fosse só um rosto bonito Debaixo desse chavelão E é um piafino quando eu assumo As rédeas dessa situação Coloca o dedo aqui Quem nunca se apaixonou Abriu umas latas, foi pra revoada E nem lembrou desse amor Porque a gente supera no rodeio E vaquejada Tamo voando alto igual a pecuária Prova e pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeira faz Os pinhão chonar Quem prova pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeira faz Os pinhão chonar Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu bebo Só não fala mal do nosso jeito Então sertanejo Desdenhou do meu jeito Falou mal do meu trabalho Disse que meu defeito É ser envolvido no agro Hoje nós tá na moda Somos mais cabeceira As bruta chega e chora Quando a viola ponteia Aí cê pisou no meu carro Eu mandei fazer um laço Do couro de um boi carreiro Pra laçar essas novinha Que mexe com os boiadeiro Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu bebo Só não fala mal do nosso jeito Então sertanejo Não vem depois reclamar de nós dois Que é feijão com arroz Não valeu a pena Não vem depois reclamar de nós dois Se a gente fez amor na caminhonete inteira Tem base não Como que num gama não tem lindo desse Ai Será que é amor Coração não faz uma besteira dessa Sou Investir nessa é o certo Ela falou pra mim que não quer nada sério Mas não tô nem aí Eu só quero você Aô Vem de mim Tem que pular Que eu quero você no ar Em cima da minha cama Nem precisa dizer que me ama Vem de mim Tem que pular Na minha casa ou na sua Amanhã dá vontade A gente combina e a bruma Tem que pular Tem que pular Tem base não Como que num gama não tem lindo desse Ai Será que é amor Coração não faz uma besteira dessa Sou Investir nessa é o certo Ela falou pra mim que não quer nada sério Mas não tô nem aí Eu só quero você Aô Vem de mim Tem que pular Que eu quero você no ar Em cima da minha cama Nem precisa dizer que me ama É bem de mim Tem que pular Na minha casa ou na sua Amanhã dá vontade Amanhã dá vontade A gente combina e a bruma Tem que pular A gente combina e a bruma 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 Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser só mensagem, eu estamos em dor É som dourando, turbina pitando Pra mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo É som dourando, turbina pitando Pra mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo Mulher derramando e eu passando rolo Ô Pedro Poli Alete, vocês querem me levar pro alcaminho Deve me trazer de volta pro rolo Eu botei um fim no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser tua mensagem, eu estou em dor É som dourando, turbina pitando É mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo É som dourando, turbina pitando Pra mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo É som dourando, turbina pitando E elas dançando em cima da carroceira E o pau dourando Eu tô de volta pro rolo É som dourando, turbina pitando Na mostrar pro povo que eu tô de volta pro rolo Mulher derramando e eu passando rolo É som dourando, turbina pitando É som dourando, turbina pitando Ô love, não faz isso não Tem dó do meu coração Libera, deixa eu te ver Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho Eu quero de novo Eu quero de novo Eu quero de novo Eu sei que ela gosta É por isso que eu provoco O cowboy Chama Direto de fora, Thalesa, Lombareira, vai A love não faz isso não Envar do meu coração Libera, deixa eu te ver Porque vai, vai Foi tão gostosinho, quero de novo beber 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 Quero de novo Me pega a malanda, quica no cowboy Me pega a malanda, quica no cowboy Me pega a malanda, quica no cowboy Me pega a malanda, vai safadão Eu quero de novo Me pega malandra aqui pra no cowboy sentar de novo Vou me pega malandra aqui pra no cowboy sentar de novo Me pega malandra aqui pra no cowboy sentar de novo Me pega malandra aqui pra no cowboy Vai, 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 vai Prontinho preparado aqui, né? Obrigado, Fortaleza! Pronto e jeca de tudo É eu, você e a viola no meio do mato isolado do mundo Pra mim a gente tinha tudo Mas você recusou meu jeito chucro E quando eu te vi do outro lado da porteira Se despedindo do meu abraço, negra O banheiro apagou minha viola e penou E o matute chorou E o matute chorou É o cibrão de tudo Pra ela foi nada E o matute chorou Ela partiu levando o coração do bruto Do mato pro mundo Deixou cicatriz no coração E o matute chorou 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 O banheiro apagou minha viola e penou E o matute chorou E o matute chorou E o matute chorou E o matute chorou Pra ela foi nada Do mato pro mundo Ela partiu levando o coração do bruto O mato pro mundo Deixou cicatriz do coração Existem momentos na vida Que a gente tenta esquecer a paixão Coração bate no peito vazio Como se fossem dois em um Aí que você percebe Que o amor de verdade Não se esquece em lugar E o cincão de tudo Pra ela foi nada Do mato pro mundo Ela partiu levando o coração do bruto Do mato pro mundo Deixou cicatriz do coração Raiz Do mato pro mundo Deixou cicatriz do coração Hoje vai rolar na sítio Uma baguncinha com gerência Cowboy tem preferência O que elas querem é 4x4 Não quer saber de carro é baixado Preferem love em mato Sentindo o gelo da revela Na sombra do chapéu Dentro da caminhoneta Eu vou levar elas pro céu Sem culpem boy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gêmeo de pé demais Sem culpem boy não faz O que um bruto faz Elas viram o olho gêmeo de pé demais Sem culpem boy não faz E quando eu levo ela pra roça, ela pede pra roça nela Tá perdido nas amigas e vem fazer o peão de cela No galope, especialista da aula de montaria Que é o gelo da fivela, viciada no caipira Sentindo o gelo da fivela, na sombra do chapéu Dentro da caminhoneta, nós levo elas pro céu Se encontrar o boy não faz, ou que um bando faz Elas viram o olho genial, te pede mais Se encontrar o boy não faz, ou que um bando faz Elas viram o olho genial, te pede mais Se encontrar como um playboy não faz, ou que um bando faz Elas viram o olho genial, te pede mais Se encontrar o boy não faz, ou que um bando faz Elas viram o olho genial, te pede mais Se encontrar como um bando faz E quando eu levo ela pra roça, ela pede pra roça nela Dá perdido nas amiga e vem fazer o peão de cela No galope, especialista da aula de montaria Que é o gelo da fivela viciada no caipira Fala, eu falei DJ Kevin Pega nóis Eita que foi por causa dela que eu vendi meu cavalo Mas tô indo buscar ele de novo Espera aí o alazão Seu beijo amargo pouco a pouco me tirou o sorriso Deixei de ser cowboy por causa de você Vendi o meu cavalo pra alguém desconhecido Comprei apartamento, tudo isso pra que você se foi E quando foi arrebentou com tudo Eu vou achar meu cavalo e vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofre não Eu vou achar meu cavalo e vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo Chega pra cantar comigo Os meninos da pecuária Os meninos da pecuária Léo e Rafael Solte a voz e fala com nós Eu vou achar meu cavalo e vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo Bebendo uns rabo de galo E eu não sofre não E eu não sofre não Baby, onde cê tá? Corre pra me encontrar É que a saudade no peito tá de lascar Quero sua boca na minha mata Essa saudadezinha Vamos ali dar uma voltinha Já pensou nós dois no banco de trás O que tem passado cê pedindo mais Já pensou nós dois no banco de trás Imaginava 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 É eu, tu e a lua E a gente para lá na rua mais escura No breu da noite o carro não morre, me é subindo Subindo e descendo e o suor escorrendo O banco reclinado e nós moendo A lua E a gente para lá na rua mais escura No breu da noite o carro não morre, me é subindo E descendo e o suor escorrendo O banco reclinado e nós moendo A lua E a lua E a lua E o suor E a lua 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 Baby, onde cê tá? Corre pra me encontrar É que a saudade no peito tá de lascar Quero sua boca na minha mata Dessa saudadezinha, vamos ali dar uma voltinha Já pensou nós dois no banco de trás? O vidro embaçado se pedindo mais Já pensou nós dois no banco de trás? Imagina vai, imagina vai Imagina vai Eu, tu e a lua E a gente para lá na rua mais escura No breu da noite, o carro no movimento Subindo e descendo e o suor escorrendo No banco reclinado e nós voendo A lua E a gente para lá na rua mais escura No breu da noite, o carro no movimento Subindo e descendo e o suor escorrendo No banco reclinado e nós voendo A lua E a gente para lá na rua mais escura No breu da noite, o carro no movimento Rec, rec, rec Madrugada solitária me deixa carente, me deixa safado Não mais que previsível, vou pro carro É eu te ligo e se eu descaro Cinco, um minutinho eu passo e disfarço Pro seu pai não acordar O Nuka, M54, no mato com farol de esbrigada E a raio de movimento Parado Mais quente que o motor Aje amortecendo A gente brutamente faz amor Ai, amor bruto demais No pique da vaquejada eu te domine a gente Ai, amor bruto demais No pecado boiadeiro cê me faz de cérebro E vai, amor bruto demais Na pegada do vaqueiro eu te domine a gente Mas, amor bruto demais No pecado boiadeiro cê me diz O Nuka, M54, no mato com farol de esbrigada A raio de movimento parado Mais quente que o motor Aje amortecendo A gente brutamente faz amor Ai, amor bruto demais No pique da vaquejada eu te domine a gente Ai, amor bruto demais No pecado boiadeiro cê me faz de cérebro Ai, amor bruto demais No pecado boiadeiro cê me faz de cérebro Eu te domine a gente Amor bruto demais Deu saudade do seu nego, foi? Ela me mandou mensagem Perguntou cê tá aonde Não me achou pela cidade Será que tá com saudade do seu nego? É só seguir o som alto Na frente Na frente vai ver meu gozinho E no meio do rolo Bebendo cachaça Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver o seu ex assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Ando em cima de mim No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver o seu ex assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguiadas E sua amiguiada Ruíssima de mim É só seguir o som alto Na frente vai ver meu gozinho Ou liga pra ver meu gozinho Ou liga pra suas amigas Que elas também estão aqui No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver o seu ex assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguiadas Ruíssima de mim E no meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver o seu ex assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Dando em cima de mim Faz o seguinte ó Se quer vir Pode vir Mas vem preparada Se não quiser rolo É melhor ficar em casa É melhor ficar em casa Meu saudade do seu nego foi Valeu Bruni Barreto Segura meu irmão Segura Luan Pereira Olha só É melhor ficar em casa mesmo Porque nós quando sai é pobrema É pobrema É pobrema É pobrema Tão junto É melhor ficar em casa É melhor ficar em casa É melhor ficar em casa No meio do rolo Bebendo cachaça E suas amiguinhas É melhor ficar em casa 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 E suas amigas E elas também tão afiçadas No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver o meu amor No meio do rolo, bebendo cachaça, cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada e suas amiguinhas, dentro em cima de mim No meio do rolo, bebendo cachaça, cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada e suas amiguinhas, dentro em cima de mim No meio do rolo, bebendo cachaça, cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada e suas amiguinhas, dentro em cima de mim Aumenta o som que é hit que a gente juntou Vitor e Matheus, Luan Pereira e Cris no beat Terminei e tenho duas opções Ou ficar mal ou entrar na cachaça Eu busquei na casa dela minha fivela Minha bota e meu chapéu de palha E aproveitando que essas traias estão na minha caminhonete Hoje eu vou meter o doido, hoje eu vou voltar a sete Esquece, eu tenho o que? Essa aqui é pra você que falou que eu ia sofrer Brota no baile bebê, brota no baile bebê Hoje vai ter revoada, pinga, rola e tchê 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 Brota no baile bebê, brota no baile bebê Essa aqui é pra você que falou que eu ia sofrer Brota no baile bebê, brota no baile bebê Hoje vai ter revoada, pinga, rola e tchê 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 Brota no baile bebê, brota no baile bebê Iê, 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 iê E aproveitando que essas traias tão na minha caminhonete Hoje eu vou meter o louco, hoje eu vou voltar às sete Esquece Essa aqui é pra você que falou que eu ia sofrer E o que? Brota no baile bebê, brota no baile bebê Hoje vai ter revoada, pinga, rola e tchê 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 Brota no baile bebê, brota no baile bebê Essa aqui é pra você que falou que eu ia sofrer Brota no baile bebê, brota no baile bebê Hoje vai ter revoada, pinga, rola e tchê 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 Brota no baile bebê, brota no baile bebê Essa aqui é pra você que falou que eu ia sofrer Brota no baile bebê, brota no baile bebê Hoje vai ter revoada, pinga, rola e tchê 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 Brota no baile, bebê Brota no baile, bebê Juntou! Eu, Alipel, Cris, o Beat, eu, Vitor e Matheus A morada eu quero E a pegada eu quero Eu só quero uma safada Que gostar de uma botada Que gostar de uma sentada Mas sem compromisso sério Namorar não quero Me apegar não quero Eu só quero uma safada Que gostar de uma botada Que gostar de uma sentada Mas sem compromisso sério Achou, achou Empurra, empurra, bota, 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 bota Sim, amor Achou, achou Empurra, empurra, bota, 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 bota Sim, amor Empurra, empurra, bota, 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 bota Sim, amor Empurra, empurra, bota, bota, bota Sim, amor Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso certo Namorar não quero, me apegar não quero Eu só quero uma safada que gosta de uma botada Que gosta de uma sentada, mas sem compromisso certo Achou, achou Empurra, empurra, bota, 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 sem amor Achou, achou Empurra, empurra, bota, 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 bota sim amor Empurra, empurra, bota, bota, bota sim amor Empurra, empurra, bota, bota, bota sim amor Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Eu vou sentar, vou sentar no seu colo devagar Pode sentar, vem sentar no meu colo devagar Hoje eu saí, sem intenção de voltar cedo Hoje é dia de pisseiro, de toma líquido vermelho Mas quando eu te vi, eu disse adeus amigos boiadeiros Acabou a vida de solteiro, cometeu o anel naquele dedo Não sei explicar, só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, bota, bota Eu sei explicar, só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, bota, bota Vem cá, chama, é você quem manda Qual vai ser o destino dessa bicaba e branca Espetinho e branco, champanhe e cama Ou a gente para em bar de um pé de mangues E amar, e amar, e amar, e amar Respeita DJ Dresson Rodrigues, cara Ou a gente para em bar de um pé de mangues E amar Batilho, primeiro chapéu, vaqueiro do dia Não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece Não sabe o que faz essa voz do interior Batilho, primeiro chapéu, vaqueiro do dia Não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece Não sabe o que faz essa voz do interior Batilho, primeiro chapéu, vaqueiro do dia Não se apaixonou é o MP falando de amor Conheci essa menina da cidade grande Que veio no interior visitar sua tia Por coincidência tinha um show de sertanejo Num barzinho novo, numa cidade vizinha Eu também sem fazer nada, fui dar um confério Coloquei meu chapéu e dei minha caminhonete Cheguei e vi ela sozinha tomando uma long neck Tentando um Jorge Mateus de 2007 Esse larga de besteira e vem me dar um beijo Desculpa ser invasivo, esse é o meu jeito De onde vem essa menina de cabelo preto? Ela pediu um isqueiro, não quer meu baieiro também Vai que ela quer o agrobói, o agrobói tá querendo também Hoje eu saio mais cedo dessa baladinha rural Como eu venho, vem comigo que eu te mostro Que o agro não para e eu não paro também Não paro também Meus agrobói e o DJ Três são o Rodrigues Vem comigo que eu te mostro Que o agro não para e eu não paro também A ti o primeiro chapéu raqueiro Que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece Não viu o que faz essa moça A ti o primeiro chapéu raqueiro Que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece Não viu o que faz essa moça Se não apaixonou é porque não conhece Não viu o que faz essa moça Se não apaixonou é porque não conhece, não viu o que faz dessa moça Eu me avisei, mas não me ouvi Eu tive que pagar pra ver O meu erro constante é dormir com o ficante Agora fiquei dependente Do fogo, do beijo, do corpo de alguém Um filminho, um amorzinho, não mata ninguém Mas derruba na cama, me chama de vida Me dá um chá de sentimento Eu me iludo, misturo os lance Meu erro constante é que é tá dormindo com o ficante Tratificante como o ficante O meu erro constante Eu dormi com o ficante Agora fiquei dependente O fogo do beijo do corpo de alguém O filminho, o amorzinho não mata quem Mas derruba na cama, me chama de vida Me dá um chá de sentimento Eu me iludo, misturo os lance Meu erro constante É tá dormindo com o ficante Mas derruba na cama, me chama de vida Me dá um chá de sentimento Eu me iludo, misturo os lance Meu erro constante É tá dormindo com o ficante Gratificante como um vigente Tô cozinando Aquele velho anísio Gratificante como um vigente Gratificante como um vigente Cante Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.